boa tarde é esse vídeo continua anterior né onde a gente conseguiu montar esse modelo no smart pls só que a gente ainda não analisou nada né antes da gente apertar qualquer botão fazer qualquer algoritmo aí eu queria fazer alguns comentários na então a sequência da análise ou da pesquisa inteira né que a gente tem que trabalhar definição conceitual constitutiva né o que é o construto usando palavras e referencial teórico definição operacional empírica que é o como medir então aqui são os itens então lá no nosso modelo e os quadradinhos são os itens do questionário indicadores né tá aí então essa relação da bolinha indicador que a gente chama de definição operacional o que mais então quando olha o conteúdo do item do ponto de vista de definição conceitual versus o conteúdo de conteúdo e aqui geralmente a gente faz essa consulta com os juízes que são especialistas no assunto né então se eu tô falando aqui de satisfação do consumidor provavelmente quem é o especialista são pessoas da área de marketing pesquisadores e profissionais a variedade de face é a ideia mesmo é tem a ver com o conteúdo mas é do ponto de vista do público-alvo então por exemplo adequação semântica então não adianta nada o conteúdo tá do ponto de vista especialista correto se a pessoa que vai responder não entende que está sendo perguntado né então tem que sair num português adequado ao respondente né e quando eu falo aqui adequado e português estão falando das instruções que são dadas perguntas né os itens em si e as opções de respostas então em geral quando a gente fala de adequação semântica todo mundo pensa nos itens tá mas se a instrução tiver complicada com palavras difíceis a pessoa também não vai entender né e as opções de respostas também tem que ser claro né formato do questionário cor tamanho de letra né então isso também pode influenciar aí a causar algum viés na resposta né se você pela internet em papel telefone tá então pode ser que dependendo do formato aqui causa algum viés não no respondente validade convergente discriminante confiabilidade que é o foco do dos próximos vídeos né tá então para responder a pergunta a gente conseguiu não medir os construtos e o último que a qualidade critério normológica que tem a ver com o nosso modelo estrutural e as hipóteses né será que a gente conseguiu medir o construto e além disso ele prevê alguma coisa ele é útil para alguma coisa né bom como a o vídeo são vídeos curtos de cinco minutos não dá para dar uma aula em profundidade eu acho que esse vídeo é mais um complemento do que para você aprender por ele né então eu nem recomendo citar esse vídeo recomendo citar a literatura metodológica então vale a pena gastar um dinheiro e comprar pelo menos esse livro aqui do réu né são os caras que tem mais a ver com o smart pls que tem tudo aqui já separado e fácil de uso aqui um a continuação que seria a parte mais avançada e tem outros três aqui que eu falo que são livros básicos na que de mensuração né de velhos netmar birden charme que são caras da área de marketing mas que o livro também é de uma escala do modo geral e teoria psicométrica não lembra se tem que também já um livro mais antigo mas é a bíblia né tem tudo aqui né então é óbvio que esse aqui o livro é enorme não dá para ler ele de cabo a rabo mas eu acho que pelo menos a parte que você tiver trabalhando aquele momento vale a pena dar uma lida né tá então toda vez que eu falar tira item não tira ou manter um item que tá com carga baixa por exemplo eu procuro citar alguma referência aí né tá então pergunta é se conseguiu medir os construtos né então se você tiver com uma lógica de teste na cabeça que é uma lógica aí bem de matemático às vezes até no estatístico né a resposta vai ser sim ou não quer dizer testei passou ou não passou a hipótese foi aceita ou não foi aceita né e o problema é assim quando você aceita tudo bem agora quando não aceita que você tá tem um item com carga baixa validade não deu conflitar não deu e aí você vai jogar fora pesquisa né então em geral a gente vai fazer algum ajuste no modelo para ficar com a mensuração ok tá e aí esse ajuste aí que tem margem para crítica porque assim a lógica da modelagem constitucional é dedutiva hipotético dedutiva então a lógica é de teste né então se tiver pouco ajuste a gente fala que tá ok quer dizer pequenos ajustes algum item que não funciona muito bem para essa amostra tal e agora se for muitos ajustes quer dizer eu comecei por exemplo com sete itens para medir um construto joguei fora cinco então não consegui medir aquele construto né tá então o que que é pouco ajuste que é muito ajuste né então tem uma referência que é o real né o análise de dados de dados multivariado que ele sugere se você tirou menos de vinte itens que você tem um ajuste considera como pequeno é uma referência quer dizer da onde o cara tirou isso também não sei né então só para dar uma base então quer dizer se eu tenho sete itens aliás no nosso modelo tem 24 né então não tem cinco por cento daria aí por volta de 24 10 por cento daria dois daria um item quer dizer 20 é o 20 por cento de 24 e 20 por cento de 24 na 485 e se for cinco itens ou menos tá considerando com pouco ajuste tá bom a quais são as críticas nós estamos usando uma ferramenta confirmatória de modo exploratória na hora que você começa a tirar item será que o modelo replica em outras amostras essa é a dúvida né e um conceito que aparece o overfit quer dizer quando o cara usa a lógica muito assim de teste ou de da peso maior pras regrinhas numéricas ele pode ter um modelo perfeito para aquela amostra mas ele não replica em outra né então nesses casos a gente é obrigado a coletar uma outra amostra e rodar um modelo ajustado em uma segunda amostra para dar o status de teste né tá outro problema se a amostra for pequena pequena eu tô dizendo menor que sem né ainda há risco de capitalização no acaso né chance capitalization que quer dizer isso né quando a amostra pequena é a variabilidade é maior é a variabilidade de tudo de média de desvio padrão de correlação o que for né então pode ser que naquela amostra por ser pequena a variabilidade foi grande eu consegui umas correlações altas por exemplo né e os itens que tinham carga um pouco mais baixo joguei fora então quer dizer ficou um modelo muito bom só que eu não replique em nenhuma outra amostra tá então então aqui eu fiz uma figurinha tentando dar essa ideia né do lado que é quando você dá peso com os números né tem a ideia de validade convergente discriminante confiabilidade que a gente vai ver nos próximos vídeos que são critérios numéricos então por exemplo validade convergente de falar carga futural tem que estar maior que 07 variança extraída tem que estar maior que 05 pouco né e assim vai confiabilidade tem que estar maior que 07 né agora quando eu olho do lado direito que tem a ver com conteúdo né então eu tinha lá três itens para medir um construto se eu tirar um ou dois quer dizer eu vou ficar com um ou dois itens para medir um construto mas será que um item ou dois são suficientes para captar o conteúdo do construto quer dizer a complexidade que ele tem né então é questionável isso outra questão tem a ver com replicabilidade aí entra o livro do de velhos que a ideia de replicabilidade é o seguinte quer dizer eu construí uma escala que de repente nessa amostra ela tá mais ou menos não tá muito boa né só que o que eu tenho que pensar aqui em outra amostra pode ser que seja adequada né então eu não posso simplesmente usar um critério numérico e detonando o item porque senão eu começo com uma escala de sete itens cai para cinco cai para quatro cai para três acabei destruindo a escala tá e a outra também tem a ver com comparação com pesquisas anteriores então assim esse exemplo que a gente vai rodar que é o índice de satisfação do consumidor tem muita pesquisa em várias áreas né então se eu quero comparar o meu modelo com pesquisa pesquisa que já foi feita antes eu tenho que ter o que a gente chama de invariância ou equivalência né do modelo de mensuração tá então essa equivalência o primeiro critério é equivalência configuracional né que os itens tem que ser os mesmos senão não dá nem para começar a comparação tá também surgiram uma leitura desse artigo do Todd's Delirio e outros onde ele fala quando o indicador ruim é bom e quando o indicador bom é ruim o que quer dizer isso né ele fala o seguinte você tem vamos por três itens que medem um construto onde a confiabilidade deu bem alta e se você vai olhar o conteúdo os três itens são praticamente os mesmos só que o cara mudou uma coisinha ou outra na redação então isso a gente chama de redundância inútil tá então do ponto de vista estatístico você vai ter um número alto que parece ser uma coisa boa mas do ponto de vista de conteúdo é ruim porque está na verdade você está achando que está medindo a complexidade do construto de uma forma bem abrangente mas não você está medindo três vezes a mesma coisa né então quando o bom é ruim né e quando ruim é bom que às vezes você tem um alfa de cromba ou uma confiabilidade composta que não tá tão boa mas quando você olha o conteúdo dos itens você fala pôs aqui tá legal que ele tá pegando toda a complexidade do construto né então acho que tem uma ponderação a ser feita então às vezes é preferível você ter uma confiabilidade que não tá tão boa do ponto de vista estatístico mas de ponto de vista de conteúdo ela tá bem robusta então a rodada um vou fazer no próximo vídeo para esse não ficar muito longo tá que é com todos os itens tá então vamos lá vamos lá